A CIDADE NO BRASIL E a promessa é que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansada de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em fita Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 E agora que voltou Eu tô cansada de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em fita Brilhando em fita Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Penso em você Lembro como é bom amar Eu tô cansada de sofrer Quando você se foi Chorei 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 E agora que voltou Sorri 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 Chorei, chorei E agora que voltou eu sorri Sorri, sorri Quando você se foi Chorei, chorei Chorei Agora que voltou eu sorri